Seu Filho Amado O meu caro já nos trago os meus pecados Mas o seguro vazio está no que Ele vive O que Ele vive, eu posso crer no amanhã O que Ele vive, eu vou no mar Mas eu vencer Que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus E vivo está no meu Deus Para usar os filhos, viverei então O céu de luz, viverei lá Em plena glória e glorioso Viva e reina o meu Jesus O que Ele vive, eu posso crer no amanhã O que Ele vive, eu posso crer no amanhã Mas eu vencei Que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus E vivo está O que Ele vive, eu posso crer no amanhã O que Ele vive, eu posso crer no amanhã O que Ele vive, eu posso crer no amanhã O que Ele vive, eu posso crer no amanhã